Então senta na pica piranha cachorro, então senta na pica cachorra piranha É hoje que nós te pega de pau em cima da cama Então senta na pica piranha cachorro, então senta na pica cachorra piranha É hoje que nós te pega de pau em cima da cama É que ela cresceu e não esqueceu de tomar mamadeira É que ela cresceu e não esqueceu de tomar mamadeira Suga, suga a mamadeira, suga a mamadeira Se sugar o leitinho todo vai ter leite a noite inteira Suga a mamadeira, suga a mamadeira Se tu sugar tudinho, tu vai ter leite a noite inteira Suga a mamadeira, suga a mamadeira Se tu sugar tudinho, tu vai ter leite a noite inteira Suga a mamadeira, suga a mamadeira Se tu sugar tudinho, tu vai ter leite a noite inteira Então suga piranha, mamadeira Pra ter leite a noite inteira Então suga piranha, mamadeira, pra ter leite a noite inteira Então suga piranha, mamadeira, pra ter leite a noite inteira Hoje eu quero ser feliz, hoje eu quero escutar Tiago FB O maestro da putaria Então senta na pica piranha, cachorro Então senta na pica, cachorra piranha É hoje que nós te pega e pau sumar da cama Então senta na pica piranha, cachorro Então senta na pica, cachorra piranha É hoje que nóis te prega De pau em cima da cama É que ela cresceu e não esqueceu De tomar mamadeira É que ela cresceu e não esqueceu De tomar mamadeira Suga, suga a mamadeira Suga a mamadeira Se sugar o leitinho todo Vai ter leite a noite inteira Suga a mamadeira Se tu sugar tudinho Vai ter leite a noite inteira Suga a mamadeira Suga a mamadeira Se tu suga tudinho, tu vai ter leite a noite inteira Suga a mamadeira Suga a mamadeira Se tu suga tudinho, tu vai ter leite a noite inteira Então suga a piranha mamadeira Pra ter leite a noite inteira Hoje eu quero ser feliz Hoje eu quero escutar Thiago FB O maestro da putaria